Eu não canso de ouvir rezer não. Dica está com uma para me contar aqui de uma nuvia que batizaram ela de vá com Deus. Conta essa história aí, Dica. Foi lá em Jaguaribe, né? Jaguaribe, partiu o samba, que era do Manezinho. Aí... O Manezinho está aqui assuntando a conversa. Aí chegamos lá nos cavalos muito famosos, que era o Dom Diego. Logo quando o Dom Diego começou a fazer milho, a estourar. Era eu e o Antônio Etieta. Aí o Antônio Etieta, o Dom Diego e eu numa égua de Totaque. Eu tinha comprado ela do Chiquinho Feitosa. Listeira, muito bonita. Aí nós fomos e nós queríamos correr quando tinha muita gente. De tardezinha lá, as cegas só faltam cair de gente. Muita gente. Era dentro da rua. Aí... Você lembra os cavalos? Temos umas luvas muito arrumadas, muito limpas, luvas brancas. E saímos de Parelho, o Antônio Etta. E eu e nós combinamos. Nós vamos botar, vamos fazer bonito. Os cavalos estavam vistosos mesmo na pista, né? Os cavalos estavam vistosos mesmo. Aí... Busa branca. Busa branca. Aí fomos lá, pedimos ao locutor. Fumiguinha. Bota nós aí no final do rodízio. Aí já tinha muita gente formiguinha. Formiguinha disse que ia botar no outro rodízio. Mas no outro rodízio nós tínhamos medo de alguém ir embora. Não vê nós. Aí não, bota agora. Ele disse só no outro rodízio. Aí o Crepe de Manezinho. Foi... Nós falamos com o Crepe. Fui de Manezinho daqui. Aí o Manezinho. Não, bota o Minho agora. Aí botaram. Nós entramos, tudo empolgado. Tinha uma nuvidinha bem caladinha. Ela não tomava nem fogo. Bem caladinha. Aí tu pensou o que quando veio aquela nuvia mancinha? Vamos pegar ela aqui. Nós vamos botar no meio da faixa aqui. Vai ser bonito mais. O povo vai aplaudir. Aí... Quando tínhamos uma aba porteira. Essa nuvia passou. Nós vimos só o vulto. Bum! Aí balançamos atrás. Eu e o Antônio Antieta. Pega aqui. Pega com lá. Não pega. E o cambão comeu. E o locutor disse assim. Vai de Roberta Miranda. Vai com Deus. Vai com Deus. E o povo nasceu. Uuuuh. Uuuuh. Rapaz. Nós saímos com uma vergonha. Olhando um para o outro. E cabeça baixa. Fomos achar graça. Depois saímos dentro da pista. E mangando um do outro. Foi muito bonito. Isso é coisa que marca na vida da gente. É diferente. Esse é o Manelzinho. Está só assuntando aqui. E achando bom. Fomos achar graça. Fomos achar graça.